E aí, galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um personagem extremamente importante para a história das histórias em quadrinhos. Eu tô falando do Fantasma, isso, personagem querido aqui do canal e de vários outros seguidores. E a editora Mythos, né, já há alguns anos ela vem tentando emplacar o personagem em algum formato. Tentou com o formato americano de banca, tentou com encadernados em formato italiano, com histórias mais clássicas, né, o formato de banca lá, o formato americano, eram histórias mais recentes do Fantasma. Tentou com encadernados de luxo, que são muito bons, por sinal, a gente já resenhou todos eles aqui dos últimos, né, que saíram. E ela, por fim, né, conseguiu encontrar um formato que agradou aí aos leitores, inclusive novos leitores. Que é esse formato de Omnibus, que compila aqui várias histórias das tiras diárias do personagem. E aí, um outro ponto que eu acho interessante, né, e que talvez tenha conquistado muitos leitores, é o fato dela ter investido no formato por artista. Por artista, então, esse aqui que a gente vai falar hoje é o Omnibus do Cyberry, que é um dos melhores artistas do Fantasma, né, um dos mais icônicos e marcantes. Mas ela começou lançando o Omnibus do Ray Moore. E por que eu não tô falando do Omnibus do Ray Moore? Eu não tenho esse Omnibus, tá certo? E por uma simples razão. A gente sabe que os Omnibus, eles são mais robustos, né, mais parrudos, assim, grandões. E esses Omnibus, eles custam um pouco mais caro. Então eu resolvi não pegar os do Ray Moore, porque eu tenho várias histórias do Ray Moore em outras coleções. Muitas delas que já estão nesses Omnibus, e aí eu resolvi investir no do Cyberry, que é um artista que eu sou muito fã, muito fã. E embora eu também tenha muitas histórias do Cyberry, assim, né, nas outras coleções, eu acho que, no meu caso, né, valia mais a pena pegar esse Omnibus totalmente dedicado à arte e às histórias do Cyberry. Pra mim, tá bom? E aí, assim, já em várias lives, né, a Joana, ela já revelou que esse formato do Omnibus deu muito certo pra editora Mythos. E esse ano, ela pretende publicar mais Omnibus, tanto com as artes do Cyberry, como também com o Omnibus do Wilson McCoy. Por quê? Porque se a gente for fazer uma espécie de cronologia, né, dos lançamentos do Fantasma, O primeiro artista, né, logo no comecinho, nas primeiras tiras, foi o próprio Lee Falk, né, essa informação me foi passada pelo Glaucio do Fantasma Brasil. E depois passa a ser comandada pelo Ray Moore, que dá realmente a cara do Fantasma, né, os elementos principais são estabelecidos pelo Ray Moore. E aí ele fica por alguns anos, depois entra o Wilson McCoy e depois entra o Cyberry. E aí ele vai também estabelecer uma grande virada, uma grande mudança na forma de se produzir as histórias do Espírito que anda. Lembrando, mais uma vez, que esses Omnibus que a Mythos tá lançando, são Omnibus de tiras diárias. O Fantasma, ele é um personagem que ele nasce e se desenvolve nas tiras de jornal, tá bom? Então, você não vai ver alguns recursos comuns em outros quadrinhos, como por exemplo, splash pages, páginas duplas. E aí, às vezes, um formato de página um pouco mais dinâmico, pelo menos não no começo, porque essas histórias, elas eram feitas em tiras. Então, era três quadrinhos, um quadrinho, quatro quadros no máximo, contando ali uma pequena parcela de uma trama maior. A forma de narrar em tiras de jornal também é bem diferenciada, porque naqueles três, quatro quadros, o artista, assim como o roteirista, tinha sempre que deixar um gancho para despertar o interesse do leitor para a próxima tira, que viria no dia seguinte. Então, é uma forma diferente de se construir histórias em quadrinhos, é uma forma diferente de se contar histórias em quadrinhos. Mas, ainda assim, o Fantasma, ele conseguiu se destacar e chamar a atenção de diversas pessoas e diversos fãs pelo mundo inteiro. E foi um personagem com grande força aqui no Brasil. E, até hoje, ele está presente no imaginário dos leitores mais antigos e também de jovens leitores que têm uma certa curiosidade em relação a histórias em quadrinhos mais clássicas, que são entusiastas das histórias em quadrinhos. E acabam se fascinando com esse mundo incrível do Fantasma. É claro que isso tudo se deve, principalmente, à mente incrível do Lee Falk. Claro que os artistas fazem muita diferença, mas o Lee Falk é a mente brilhante por trás de tudo isso. Então, vamos lá, né? Esse Omnibus, ele tem 552 páginas. É capa dura. Tem esse acabamento que é preto e roxo, né? Quando se passa a luz, ó, fica meio roxo. É bem bonito. Tem uma guarda bacana também, roxa. Já os do Raymoor, eles são... É um acabamento preto e vermelho. Esse não, esse é preto e roxo, né? Ele fica entre o preto e o roxo. Bem legal. Eu achei até mais bonito, porque combina com a questão do uniforme do Fantasma. Tem essa guarda, aliás, tem essa lombada aqui bem bacana, né? Bem bonita, bem legal aí. Imponente, com símbolo da caveira. E o dos sabres, né? Bem legal. E aqui tem um breve resumo, né? Do personagem e tal, aquela coisa. Ele fala do Cyberry também. O começo desse quadrinho tem um texto introdutório maravilhoso, escrito pelo Glaucio, né? O Glaucio Cardoso, do canal Fantasma Brasil. Então, é um texto que vai contextualizar toda a... Como posso dizer assim? O que levou o LeFalc... Aliás, quem é o Cyberry? A relação dele com a arte? Como ele chega até o LeFalc para desenhar o Fantasma? E fala um pouquinho sobre cada uma dessas histórias, tá certo? Então, é um texto maravilhoso que agrega muito a leitura do material. Então, não é um texto, assim, que está ali só para ocupar espaço. Vale muito a pena você ler antes, antes mesmo de começar a sua leitura da história, ler o texto que o Glaucio produziu aqui, assim, que ficou perfeito, muito bom mesmo. E que atiça o nosso interesse, né? Ele estimula o nosso interesse a continuar a leitura. E aqui, olha só, né? São 552 páginas contendo seis histórias completas. Então, se você for pegar esse Homem de Búzica aqui... Ah, nunca li nada do Fantasma. Você vai entender todo o contexto a partir dessa leitura. Pode ter certeza. E é uma arte mais moderna, mas... Eu acho a arte mais moderna e, particularmente, eu acho o melhor desenhista do Fantasma de todos. Grande parte dos próximos desenhistas vão se basear no traço do Cyberry para poder assumir as histórias do espírito que anda. E aqui, a gente vai acompanhar seis histórias completas. Então, você vai terminar tudo completinho, sem prejuízo nenhum. Que vão... Que começam, né? São histórias que o LeFalco começou a desenhar em 1961. E vai terminar, pelo menos, esse Omnibus. Não é o LeFalco... Não é o Ray... O Cyberry que vai terminar aqui. O Cyberry, ele vai... No caso, esse volume vai até o início de 1964. Mas o Cyberry, ele desenhou o Fantasma por mais de 20 anos. Então, tem muita história que ainda não está aqui. É que só cobre três anos, dois anos e um quebrado, né? E aí, nós temos... Nós temos aqui as histórias. O Mercado de Escravos de Mucar. A Epidemia. Os Ratos do Porto. O Mistério da Ilha dos Cães. O Tamboleiro dos Timpene. E, cara, são histórias muito boas. Eu destaco aqui dessas seis histórias. Eu acabo destacando... Eita, eu falei seis... Eu falei... Eu falei seis histórias. Desculpa, deixa eu confirmar direitinho aqui. É isso mesmo, né? O Mercado de Escravos de Mucar. A Epidemia. Os Ratos do Porto. O Embaixador Misterioso. Eu esqueci de falar essa, né? O Embaixador Misterioso. E o Mistério da Ilha dos Cães. E o Tamboleiro de Timpene. E aí, nessas histórias, eu acabo destacando aqui... A Epidemia. Eu gosto muito dessa história. Gostei muito dessa história. O Embaixador Misterioso. E o Tamboleiro de Timpene. Que são três histórias, assim, muito, muito interessantes. E que ficam até um pouco acima da média, pelo menos, para o meu gosto, né? Só para a gente entender melhor do que se trata cada uma dessas tramas. O Fantasma, na primeira história, no Mercado de Escravos de Mucar, ele vai auxiliar a Patrulha da Selva a entender por que alguns presos estão conseguindo fugir com bastante facilidade de uma determinada prisão. E aí, ele vai perceber ali, no meio das investigações dele, que há um sistema de corrupção entre o diretor do presídio e alguns outros aliados com traficantes de pessoas. Olha que doideira, né? A gente pensa que as histórias desse tempo, da década de 60, 50, são histórias mais ingênuas, mas aqui a gente está falando de tráfico humano, tá certo? Claro que não chega a ser... não tem o realismo, a dramaticidade pesada da vida real. Mas é um tema que até hoje é muito recorrente no mundo real, viu, gente? A gente não está falando de mentirinha, não. Tráfico de pessoas ainda existe, cara. É horrível, mas acontece, né? E aí, o Fantasma, ele vai tentar desbaratar essa organização. A epidemia trata-se também, né, de uma... é uma doença que começa a se alastrar ali pela Floresta Negra. É chamada uma equipe, né, de médicos, enfermeiros, para poder auxiliar. Dentre essas pessoas, você vai encontrar a Diana Palmer, né, a namorada do Fantasma nessa época. E eles vêm para Bangala, né, para poder ajudar no tratamento dessa epidemia. Só que aí entra em conflito com alguns curandeiros da região que não aceitam muito bem a intervenção dos médicos que se atém ao conhecimento científico. E aí tem toda uma trama para tentar descredibilizar os médicos. E o Fantasma acaba entrando, né, nessa situação aí para pacificar esse conflito e desmascarar um curandeiro, um feiticeiro, né, vamos colocar assim, charlatão, tá bom? Muito legal, muito interessante essa história. Em Os Ratos do Porto, a gente tem aquela típica história de uma gangue querendo, né, pedir uma espécie de pedágio, de arrego aí, né, aos comerciantes. E se eles não pagam, eles são, né, hostilizados. E isso também quer dizer uma nova tabela de preços, né, os comerciantes passam a ter que reformular seus preços e aí as comunidades mais humildes da Floresta Negra sofrem com essa mudança repentina e o Fantasma, ele vai fazer essa investigação novamente, vai tentar entender por que os preços estão mudando, estão aumentando tanto, prejudicando as pessoas mais humildes, né. Por fim, por fim não, né, tem mais. O Embaixador Misterioso, a gente vai ver o caso, né, de um certo ditador, né, ali em Bangala que ele tá querendo controlar, né, o poder ali na região e pra isso ele precisa tirar, né, como posso dizer assim, tirar o crédito, o poder, o respeito de um certo doutor Luaga. Pra quem não sabe, o doutor Luaga mais pra frente vai se tornar presidente de Bangala. E aí é onde entram as mudanças no cânone, na própria estrutura, né, do mundo do Fantasma, porque é um presidente negro, isso também vai acontecer na Patrulha da Selva, em que mais pra frente o comandante vai ser modificado e vai sair aquele comandante branco e vai entrar um homem negro. Então isso vai trazendo cada vez mais representatividade e realismo para as histórias do Fantasma. Outro ponto, né, e aí nesse caso o Fantasma ele passa a intervir, né, de forma misteriosa, né, obscura, nessa, como posso dizer assim, no combate a esse ditador, né, e ele realmente passa a se tornar embaixador da ONU, no combate a esse ditador, né, uma história maravilhosa, com um traço assim, o Cyberry, ele tá assim, inspiradíssimo nessa história, muito boa. Mais pra frente nós temos o mistério da Ilha dos Cães, é uma ilha, né, que deveria ser desértica, né, e assim, pelo menos sem seres humanos, mas que ela passa a ser controlada por uma organização e aqui a gente tem uma espécie de, de, como eu posso dizer, uma espécie de influência do que na época era a Guerra Fria, né, gente, década de 60, era o auge da Guerra Fria, né, espionagem, espionagem de guerra, armas nucleares, a corrida armamentista entre os Estados Unidos e países que se diziam comunistas, em especial a União Soviética, isso tudo acaba influenciando muito na composição dessa história, o mistério da Ilha dos Cães. E por fim, uma das minhas preferidas, se não a minha preferida, que é o Tamboleiro dos Timpene, que conta a história de uma tribo que foi dizimada por outras, porque eles possuíam o domínio da arte de tocar os tambores e controlar a mente das pessoas. E aí, resta apenas um herdeiro dessa arte e ele quer sua vingança, ele sabe manusear os tambores e vai tentar controlar as pessoas para poder se tornar um soberano e se vingar daqueles que destruíram a sua tribo. Nesse momento, o Fantasma vai tentar intervir para evitar um verdadeiro massacre que estava por acontecer e olha só, é uma história que você fica impressionado, porque o Tamboleiro utiliza desses tambores contra o Fantasma e o Fantasma não consegue vencer esse inimigo simplesmente com a sua presença, com a sua imponência. Ele é controlado pelos tambores. A gente vê o Fantasma destruído e aí ele vai ter que dar a sua volta por cima, uma reviravolta para poder vencer esse inimigo tão poderoso e, ao mesmo tempo, instaurar novamente a paz na Floresta Negra. Então, gente, são histórias maravilhosas, umas maiores que outras, mas todas muito boas. Essas que eu destaquei, que eu disse um nome assim, que eu disse que foram melhores, elas podem ter me cativado mais, mas pode ser que você goste de uma outra que está presente nesse volume. E aí, qual é a minha dica? Espera uma promoção, porque esses homens, eles realmente não são muito baratos. E aí, espera uma promoção, espera um cupom. Então, geralmente eu vou estar informando isso nas minhas redes sociais, no Instagram, principalmente, e também aqui pelo YouTube. E aí, é o momento de você adquirir o material. Fica de olho que dá certo. O que eu posso dizer é o seguinte, não se prive da oportunidade de adquirir esses ômnibus do Fantasma, que, apesar de serem caros, são bem mais baratos do que outros que estão no mercado, tá bom? E vale muito a pena, como resgate histórico, como uma leitura de entretenimento. E eu garanto, você vai passar um bom tempo lendo e se divertindo e descobrindo mais sobre o mundo do Fantasma, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar linkado o link da Amazon com essa história, com esse ômnibus, e também os outros, tá certo? Do Ray Moore, e o segundo ômnibus do Cyberry, porque já saiu o segundo, eu ainda não tenho o número 2. Mas eu vou deixar linkado aqui, caso você tenha interesse em adquirir ele, né, de forma mais imediata. E às vezes pode ser que eu coloque o link e tenha uma promoção naquele momento, né, enfim. E aí você vai poder conhecer, né, esse personagem fabuloso. Por onde começar, eu sei que existe uma espécie de cronologia, né, na ordem das histórias, mas não há uma cronologia intensa no Fantasma. Então, tipo, se você pega uma história do começo até o fim, você entende tudo, tá certo? Porque esse era o objetivo. Porque o cara que leu o jornal, às vezes ele pegava um mês depois, e ele conseguia compreender um pouco o que estava rolando ali, tá certo? Então, você não vai ficar perdido porque está começando pelo ômnibus do Cyberry. Você vai ir muito pelo contrário. Talvez você se apaixone ainda mais por causa justamente dessa arte linda do Cyberry, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Curte, se inscreve, compartilha e bora ler quadrinhos. Curte, se inscreve, compartilha e bora ler quadrinhos. FO